Essa receitinha com sabor surpreendente vai te conquistar e eu sei que você vai amar. O primeiro ingrediente que vai precisar para o preparo dessa receita será apenas de uma unidade de ovo que vai fornecer lipídios, vitaminas, nutrientes, além de ser rico em colágeno, que é ótimo para a nossa pele e cabelo. Temperei o ovo com um pouquinho de sal para dar um saborzinho e vou bater aqui por mais ou menos uns 30 segundos com um garfo. Essa receita não vai ficar com cheiro e nem gosto de ovo. Pode fazer sem medo. O sabor dela é uma maravilha. Agora na massa da receita vai o frango. Para deixar ela mais rica em proteína ainda, coloquei a quantidade equivalente a 3 colheres de frango e vou colocar também a aveia que vai estar fornecendo aí carboidrato e as fibras que a receita precisa para ajudar a construir massa muscular. Além de ser rico também em nutrientes e vitaminas, a aveia vai deixar a sua receita ainda mais nutritiva e dar aquela turbinada no ganho de massa magra sem engordar porque é uma receita low carb com pouquíssimas calorias. Agora vamos bater aí os 3 ingredientes. Você pode bater no liquidificador ou com mixer para a massa ficar com a textura bem fininha. Como a minha aveia em flocos, aí eu tive que bater. Se você fizer com a farinha de aveia, basta misturar com o garfo. Não precisa triturar aí porque ela já vai estar com a textura mais fininha. Agora você vai untar a sua panela ou frigideira. Vou untar apenas para a receita não grudar. E agora vou colocar aqui a massa. Ela tem que ficar com a textura bem fininha, então você tem que espalhar bem com o auxílio de uma colher. Lembrando que essa quantidade que eu fiz é referente a apenas uma porção. Se você quiser fazer 3 ou 4 porções, você vai dobrar a quantidade dos ingredientes para fazer a quantidade que você deseja. Vale muito a pena. É uma receita que você pode comer muito, que ela não engorda. Ela tem poucas calorias. Receita com baixa caloria e sem carboidrato, rica em proteínas, perfeita para ganhar de massa muscular, massa magra. Gente, leva mais ou menos de 1 a 2 minutinhos para embaixo ficar dourado. Quando você vê que embaixo está dourado, você vira com o auxílio de uma colher. É uma receita que você vira com muita facilidade, ela não quebra. E a dica é para você cortar ela e deixar ela naquele modelinho que eu mostrei. Você vem com a faquinha, com a pontinha da faca, faz um furinho no meio e corta do meio para a ponta fazendo uma fenda. Depois de fazer isso, vai facilitar muito na hora de você dobrar. E eu vou te mostrar como. Agora eu coloco os recheios de sua preferência. A minha vai ser tipo um aqueles misto quente mais fit aí. Então eu coloquei tomate, coloquei o queijo, a mussarela. E você pode colocar carne, frango cozido aí, ou carne moída, enfim. Enfim, usa sua criatividade na hora de rechear. Agora eu vou colocar um pouquinho também do alface aí, que é opcional. Você recheia da forma que você quiser com os recheios que você tiver em casa. Feito isso, agora eu vou esperar o outro lado ficar pronto, né? Esperar a doura aí embaixo e esfriar para poder dobrar. Feito isso, ó, você vem aqui e dobra. Faz umas três ou quatro dobras, mais ou menos, da forma que eu mostrei para vocês. Aí eu achei que precisava mais um pouquinho de queijo. Como estava quente ainda, o queijo ia dar aquela derretida aí. Então eu coloquei o queijo. Ele já foi derretendo aí, ó, porque estava quente. Gente, o sabor é perfeito. Porque na massa da receita contém um frango que deu aquele sabor muito, muito especial na receitinha. É uma receita de dar água na boca. Estou viciada de fazer essa delícia. Você pode fazer para levar para a escola, faculdade, ou até mesmo no seu trabalho. Ou para consumir após o treino aí. Você pode fazer de três a quatro unidades nessa receitinha aí. Porque é uma receita que você pode comer sem culpa, que ela não vai te engordar. Perfeita para hipertrofia muscular. E o sabor dessa receita é uma maravilha. Vocês vão amar demais. Então me diz se você gostou dessa receitinha. Gosta de receitinhas mais salgadas ou doces. Me diz nos comentários qual região do país que você está me assistindo. Deixa aqui nos comentários para mim saber. Um beijão, meus amores. Uma excelente tarde para vocês. E até o próximo vídeo. E aí